Olá, é sempre um prazer enorme estar com si em mais um Jornal de Notícias de Climano. Bem-vindo! O município de Climano estabelece parcerias na pica 21ª episódio da Féria Internacional de Maputo, FACIM 2020. O vereador das atividades econômicas do município de Calmani considera FACIM o lugar ideal para estabelecer parcerias de negócio, pelo leg e variedade de produtos que concentra. Celestino Genotti falava no final da Féria Internacional de Maputo, FACIM, que contou com a participação do Conselho Municipal de Climano. O primeiro a dizer é de louvar, tentei agradecer muitos parceiros e conhecemos muitas empresas e outros parceiros que têm ainda os negócios, os seus marketing a nível do país e países de fora e que temos os contatos e-mails em que qualquer trabalho que nós precisamos a nível da nossa autarquia da cidade de Climano, podemos contactar, eles estarão disponíveis e mostraram aquela presença de que nós com o Climano já podemos trabalhar juntos. A Féria Internacional de Maputo decorou o sub-lema promovendo o potencial econômico de Moçambique independente. E contou com a participação de 31 países, mais de 804 mil visitantes e a participação de aproximadamente 3 mil expositores nacionais e estrangeiros. Naturares e amigos de Climano celebram o Dia da Cidade na capital do país. A gastronomia zambesiana esteve em peso na efeméride, diversidades de comes e bebes da terra, espetáculo ao vivo de músicos de Climano como o Banda Salto, É o Ritz Jack Lloyd Kappa Encantaram o público espectador com os seus temas e interpretações de músicas dos renomados artistas Moussa Rodrigues e Eduardo Carimo, que proporcionaram condimentos atrativos da festa dos zambesianos. No seu discurso, o presidente do município de Climano, Manuel de Araújo, avançou que a festa de Climano fica sempre incompleta se não se juntarem os climanenses e amigos de Climano, residentes na cidade de Maputo. Começamos este ano com um projeto, e este projeto chama-se Climano 100, ou seja, daqui a 27 anos, a nossa cidade vai celebrar os 100 anos de elevação a esta categoria. E o desafio que nós colocamos a cada um de nós, a cada um dos presentes aqui, mas também aos ausentes, é que nós queremos constituir uma visão comum daquilo que nós queremos que Climano seja quando Climano tiver 100 anos. O professor doutor Lourenço de Rosário agradeceu na ocasião ao presidente do município de Climano e seus munícipes pela consideração que tem, a sua personalidade, por ser homenageado com a colocação do seu nome na toponímia de uma das ruas da cidade de Climano. Segundo palavras do Edil Manuel de Araújo, o professor doutor Lourenço de Rosário foi homenageado com a colocação do seu nome numa das ruas da cidade porque foi a pessoa que introduziu pela primeira vez na província da Zambésia o ensino superior fazendo com que muitos quadros, jovens zambesianos, não tivessem que emigrar para Nampula, Bera ou Maputo para que alcançassem e tivessem o seu ensino superior. O senhor presidente do município é uma pessoa, quando regressou de Londres, veio conversar comigo e disse assim, qual é o futuro deste país? Eu disse, ó de jovem, o futuro deste país é aquilo que nós experimentamos na cidade de Climano cidade de convivência, de todas as ideias e todas as diferenças. É isso que fala neste momento ao nosso país e nós, aqui, que temos a experiência de Climano podemos ser o paradigma, a metáfora e o exemplo de como nós podemos construir o nosso futuro neste país. Araújo inaltece o papel das confissões religiosas na manutenção da paz e valores morais. Veja a pergunta. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Climano inalteceu com veemência, esta terça-feira, o papel crucial das confissões religiosas na preservação da paz, identidade cultural e valores morais da sociedade. O Edil de Climano falava numa entrevista, por ocasião da 3ª Conferência Nacional das Confissões Religiosas, um evento que decorre no campo de Sporting de Climano, sob o lema O papel das confissões religiosas na manutenção da paz em Moçambique. Manuel de Araújo destacou a importância da paz como condição fundamental para o desenvolvimento social, político e econômico do país. De facto, tanto da parte do chefe de Estado, do presidente Nunes, como da parte das confissões religiosas, ficou clara a mensagem para este encontro. É a procura de mecanismos para que tenhamos uma paz efetiva. E ainda mais ouvimos de sua senhora, senhor presidente, de que ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para que, de facto, a paz prevaleça em Moçambique. É isso que nós esperamos do chefe de Estado. Esperamos também que todas as forças vivas da sociedade se empenhem nesta procura incessante da paz. Porque a paz é o maior e o melhor bem que uma sociedade pode afojar. A Conferência Nacional das Confissões Religiosas já decorreu em Maputo e Nampula, sendo esta a vez de Climane. Carro do legislador, foi assim o jornal Notícias de Climane. Voltamos a vermos neste canal em próximas notações. Até lá, fique bem!